Vamos desbloquear a conta Outlook Hotmail da Microsoft bloqueada suspensa 2024 E para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo Direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo agora O tutorial de hoje é bem breve, é para quem teve a conta Hotmail Outlook da Microsoft bloqueada E não está conseguindo prosseguir Chega nessa etapa aqui, onde a Microsoft pede que você coloque um número diferente daquele do cadastro Você vai inserir e não dá certo Provavelmente deve estar aparecendo aí para você tentar um outro método diferente Então vai aqui uma dica que eu acho que vai valer até o seu like Mas essa dica é para quem sabe qual método é Esse vídeo que está aparecendo aí para vocês nos cards é o vídeo com esse passo a passo completo E para você que está tentando executar esse método aí com esse passo a passo Provavelmente apareça para você tentar um método diferente que senão vai servir para você Na realidade são duas dicas A primeira eu vou pedir que você saia do navegador e tente usar um outro tipo de navegador Se essa dica não funcionar, você vai fazer o seguinte Você vai sair da sua localização, vai até a casa de algum parente, algum vizinho E tente usar a localização usando redes móveis, rede de Wi-Fi diferente E depois que você fizer tudo isso, você volta aqui me falando se deu certo para você E se você quiser ter um suporte de ajuda aqui do canal Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí Faça uma pequena doação para ajudar o canal E logo depois você deixa a sua mensagem lá no direct do Instagram Vou deixar o perfil do Instagram aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal Ative também o sininho de notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui!